Música Ó, já tô chegando aí, viu? Eu tô aqui na metade do caminho pela... É... Droga! Caiu o 3G Merda! Vamos ver o que eu faço aqui Vou procurar uma casa aqui Alguma casa de um amigo Música Olá, e aí? Só vim dar uma passadinha Ai, que saudade daqui Os seus pais Adorei Eu tô meio inquieto Deixa quieto, eu não sei E aí? Gostei Aqui é tudo muito lindo O seu cachorro também Mas vamos ao ponto Por favor Lá em casa Deu uma chuva Eu vou ter a dor queimou Então me ajuda Um pouquinho Só vou perguntar uma vez Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais Meus plug, como é que eu vou mandar? Snap do gato Tenho que postar Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais Meus plug, como é que eu vou mandar? Snap do gato Tenho que postar, por favor E aí? Sou eu O meu 3G não funciona Então vou ter aí pra mim Só um pouco Só um pouquinho Eu comprei Eu comprei outro pacote Mas acabo rapidinho Achei uma rede De quem é senhor? Me desculpe Me desculpe Eu vou gritar Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais Mas sabe o meu boy Não dá pra esperar No grupo A foto Tenho que baixar Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro, eu não aguento mais Mas sabe o meu boy Não dá pra esperar No grupo A foto Tenho que baixar Por favor 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 É isso aí Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui Se você já chega nos lugares pedindo a senha do Wi-Fi Você clica em gostei aqui Curte lá no Facebook Quem me ajudou foi a galera do canal Putz Véi E valeu galera por ter ajudado É nóis Valeu Canal de todo mundo na descrição Valeu É nóis Tchau 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 Tchau